Olá amigos, apresentamos hoje um projeto de lei na Câmara Municipal de Caicó que reconhece de utilidade pública municipal o Rotary Club de Caicó. Uma instituição, uma entidade com mais de 60 anos em Caicó e ainda não reconhecido de utilidade pública municipal. Bom, esse nosso projeto de lei, o de número 80, vai instituir que o Rotary Club de Caicó seja reconhecido de utilidade pública no município de Caicó e isso favorece a entidade a conseguir emendas, a fazer projetos junto ao município, a ter algum tipo de convênio, a ter algum tipo de repasse que possa fazer com que a filantropia do clube seja levada em conta. Então hoje nós apresentamos esse projeto de lei e saber que uma instituição com mais de 60 anos é reconhecida de utilidade pública, isso é importante para que a gente saiba que existe uma instituição séria que há muito tempo pratica sua filantropia em Caicó e ainda não era reconhecida de utilidade pública. Eu espero que os colegas aprovem o projeto de lei, o prefeito sanciona o mais rápido possível e nós tenhamos o Rotary Club de Caicó como entidade reconhecida de utilidade pública em nossa cidade.